A matemática foi fácil, português tô aprendendo Eu te como, ele te come, nós te comemos Tu sai, tu sai, cabocê tá vendo 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 A matemática foi fácil, português tô aprendendo Vai dar pra um, vai dar pra dois, vai dar pra três, é mesmo Tu sai, cabocê tá vendo 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 É dessa forma o português que é novinha tá aprendendo Eu te como, ele te come, nós te comemos Tu sai, cabocê tá vendo 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 Nós te comemos É dessa forma o português que é novinha tá aprendendo A matemática foi fácil, português tô aprendendo É dessa forma o português que é novinha tá aprendendo Eu te como, ele te come, nós te comemos Tu sai, cabocê tá vendo Tu sai, cabocê tá vendo Tu sai, cabocê tá vendo A matemática foi fácil, português tô aprendendo Vai dar pra um, 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 vai É dessa forma o português que é novinha tá aprendendo